Nesse vídeo eu vou mostrar que o seu relacionamento vai durar ou vai acabar apenas por dois motivos. O primeiro motivo é comunicação. A pessoa não sabe se comunicar da forma como a outra pessoa quer se sentir amada. Cada pessoa se sente amada de uma forma. Existem pessoas que se sentem amadas através do carinho, outras através de um elogio, outras através de presente, levar para passear. E a outra pessoa, por não saber isso, não entender isso, ela não consegue retribuir da forma certa. Ela ama achando que está amando, só que ela não consegue falar na linguagem específica da outra pessoa. A segunda coisa agora são as crenças e valores que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem pessoas que o valor dela é a família, ela quer estar todo final de semana com os pais, só que a outra pessoa, o valor dela é liberdade, por exemplo, e ela quer estar sempre viajando, sempre conhecendo lugares novos. E aí sai briga por causa que as pessoas têm valores diferentes. O que você precisa fazer é entender quais são os seus valores, os valores dessa pessoa e chegar a um acordo. Então esses dois problemas podem fazer um relacionamento durar ou acabar. Tchau, tchau.